Estou aqui, meu bebê, estou... Agora eu tenho duas nenéns. A minha neném, primeira. E a minha... Eu sou a avó, né, titia? É tia avó, né, da sua bonequinha? Como é que faz, biquinho de peixe? Como é? Cuidado que a boca fica travada, aí você vai. Vocês vão pra onde? Colocou assim de segurança? Cuidado, minhas crianças. Vá, feche. Derreta. Bora. Vá. Vá. Bora, motorista. Depois é minha vez, viu? Atropela, minha filha. Atropela ela, vá. Ei, Adriele. Por que tu vai atropelar ela, hein? Por que você vai atropelar ela? Porque ela vai ficar bem a minha ainda. É o quê? Porque ela vai ficar bem a minha. Para esse carro, minha filha. Vamos treinar com o titia? Vai. Vai treinar? Vamos. Vai mesmo? Vamos. Ó, titia tá pronta aqui pra treinar. E quem vai comigo aqui, ó. Vai, suma, é. Ai, coubeu o homem estranhozinho, meu Deus. Vou fazer o docinho, titia. Vai, pula. Minha galinha. Bora fazer o docinho, bora fazer o docinho. Gente, meu filho, o que é que você faz comigo, hein? Não, enrola, viu? Meu Deus. A luz é boa aqui, a luz é boa aqui, ó. Olha lá. Esse é o remato, gente. Enrola.